3, 2, 1 3, 2, 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 Ai! 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 ... Ai! ... ... ... ... ... ... Você tem que chorar, é que machucou? Não Agora tem que reluir Peraí, olha aqui Estou bem escutando Não, 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 não Não, não, não Não, não Agora, não Não, não, não Não, não Olha aqui É uma vez inteira Só de noite 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 1, 2, 3 e vai 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 Come here, come here.